Olá pessoal, aqui Marcelo Matias da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, mais uma vez, para fazer um vídeo final sobre a questão do Solgov Frequência, para passar algumas informações para vocês. Como eu falei nos outros vídeos, o Solgov Frequência está disponível desde janeiro de 2024, e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, desde setembro, outubro, já tem incentivado aos órgãos que utilizavam o SISREF a preparar essa migração. E a UFGD, no caso da UFGD, não foi diferente, nós começamos, a Progesta começou a estudar o sistema, e nós identificamos que tinha uma série de ajustes a serem feitos que a gente teria um grande prejuízo se a gente fizesse a migração em janeiro. Por isso que nós, através de tratativas com o pessoal do MGI, conseguimos prorrogar e fazer uma implantação de maneira escalonada do Solgov Frequência na UFGD. Então, em dezembro, já começamos algumas unidades a utilizar o Solgov Frequência. E aí, em fevereiro, nós avançamos para mais algumas unidades, e em abril, avançamos também com um avanço importante em várias pró-reitorias e setores administrativos. Para daí, em maio, a gente dar esse avanço completo do Solgov Frequência. Para que a gente tenha uma regulamentação no âmbito da UFGD, está sendo publicada, agora no final de abril, uma instrução normativa da reitoria que vai dizer todas as informações relativas ao controle de frequência muito similar ao que a gente tinha anteriormente na instrução normativa que regulamentava a utilização do CISREF na UFGD. Uma alteração que a gente teve importante, pessoal, no final do ano passado, que eu não sei se todos os colegas têm ciência, foi publicada a instrução normativa da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, número 38, de 20 de novembro de 2023. Essa instrução normativa trouxe aquela quantidade de horas por ano que o servidor pode utilizar para comparecimento a consultas e exames, que ele pode estar acompanhando também os familiares cadastrados para essas consultas e exames. Servidor que pode estar acompanhando a sua esposa que está no período de gestação também tem uma quantidade de horas que ele pode estar acompanhando a sua esposa nessas consultas e exames também. Além disso, a grande novidade dessa Iene é a possibilidade do acúmulo do banco de horas para a utilização no ano seguinte. Então, anteriormente, a regulamentação anterior dizia que as horas do banco de horas deveriam ser usufruídas até o dia 31 de dezembro do corrente ano. A partir dessa instrução normativa, é possível que o saldo de 2023 possa ser utilizado em 2024. E essa é uma alteração que nós vamos incluir na nova normativa que nós vamos publicar pela reitoria da UFGD nos próximos dias para vigorar já em maio. Além disso, então, é possível que o saldo do banco de horas vá de um ano para o outro e, mediante justificativo do servidor e anuência da chefe, é possível que esse saldo, inclusive, vá para o ano seguinte. Então, o saldo do banco de horas de 2023, caso ele não seja utilizado totalmente em 2024, ele ainda pode ser utilizado em 2025, lembrando para aqueles colegas que podem ter essa situação de acúmulo de horas para banco de horas. No mais, é isso, gente. Eu queria só dar essas informações de contexto de implantação para vocês e, mais uma vez, reforçar a disponibilidade da equipe da Progesp nesse processo de implantação do módulo Solgov Frequência. Qualquer coisa, permanecemos à disposição e entrem em contato com a gente. Obrigado. 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 Obrigado.